Música Sou de fato um hobbit, em tudo, exceto no tamanho. Gosto de jardins, de árvores e de terras aráveis não mecanizadas. Fumo um cachimbo e gosto de uma boa comida simples, não refrigerada. Gosto de, e ainda ouso vestir nesses dias sem brilho, coletes ornamentais. Gosto muito de cogumelos tirados de um campo. Possuo um senso de humor muito simples, que até mesmo meus críticos apreciativos acham cansativo. Durmo tarde e acordo tarde quando possível. Não viajo muito. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Olha, finalmente, depois de um ano de canal, vamos falar sobre o povo pequeno. Então, sentem aí no sofá, preparem a pipoquinha e vamos viajar pela história do povo mais querido da Terra-média. O vídeo de hoje vai para... Antes de mais nada, já vamos responder a uma dúvida bem comum de quem está iniciando no Legendário de Tolkien. Afinal de contas, os Hobbits são filhos de Ilúvatar? Será que eles são derivados de alguma outra raça, como os anões? Segundo o próprio Tolkien, os Hobbits, que só surgiram na Terceira Era, são da raça humana. Então, sim, eles seriam filhos de Ilúvatar. Dessa forma, a raça humana fica dividida entre pessoas grandes e pessoas pequenas, como os próprios Hobbits falavam. No meio desta era, os Hobbits aparecem. Sua origem é desconhecida até mesmo por eles, pois escaparam à atenção dos grandes, ou dos povos civilizados com registros, e não mantiveram eles próprios registros, exceto por vagas tradições orais, até que tivessem migrado das fronteiras da Floresta das Trevas, fugindo da Sombra e vagassem em direção ao Oeste, entrando em contato com os últimos remanescentes do Reino de Arnor. Os Hobbits, é claro, são realmente pretendidos como um ramo da raça especificamente humana, não elfos ou anões. Por isso, as duas espécies podem morar juntas, como a Embry, e são chamadas simplesmente de pessoas grandes e pessoas pequenas. São inteiramente desprovidos de poderes não humanos, mas são representados como estando em maior contato com a natureza, o solo e os outros seres vivos, plantas e animais. E há normalmente, para os humanos, livres de ambição ou cobiça de riqueza. Mas então como foi que houve essa divisão? Por que uma parte da raça humana acabou ficando com a estatura reduzida e um pouco diferente do resto da humanidade? Isso não é explicado com todas as letras, mas há uma indicação de que essa representação das pessoas pequenas é relacionada ao seu modo de vida e ambição na vida. Eles são criados pequenos, pouco mais que meia estatura humana, porém diminuindo à medida que os anos passam, em parte para exibir a mesquinhez do homem, do homem simples, sem imaginação e provinciano, embora sem a pequenez ou crueldade de Swift, e principalmente para mostrar, em criaturas de força física muito pequena, o espantoso e inesperado heroísmo de homens comuns em apuros. Seu principal povoado, onde todos os habitantes são hobbits e onde é mantida uma vida organizada e civilizada, ainda que simples e rural, é o Condado, originalmente as terras aráveis e florestas do domínio real de Arnor, concedidas como um feudo. Mas o rei, autor das leis, há muito tempo desapareceu, exceto da lembrança, antes que ouçamos mais do Condado. Tolkien fala que, qual é exatamente nosso parentesco, não se pode mais descobrir. A origem dos hobbits se situa nos dias antigos, agora perdidos e esquecidos. Os hobbits mediam entre 60 cm a 1,20 m de altura, com orelhas levemente pontudas, cabelos encaracolados, uma barriguinha saliente e pés peludos com solas grossas, e por isso eles quase nunca usavam calçados. Mas lembrem-se, eles não tinham aqueles pés enormes como nos filmes, isso aí foi invenção. O que é um hobbit? Imagino que os hobbits requeram alguma descrição hoje em dia, uma vez que se tornaram raros e esquivos diante das pessoas grandes, como eles nos chamam. Eles são ou eram um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura, e menores que os anões barbados. Os hobbits não têm barba, não possuem nenhum ou quase nenhum poder mágico, com exceção daquele tipo corriqueiro de mágica que os ajuda a desaparecer silenciosa e rapidamente, quando pessoas grandes e estúpidas como vocês e eu se aproximam de modo desajeitado, fazendo barulho como um bando de elefantes, que eles podem ouvir a mais de uma milha de distância. Eles têm tendência a serem engordos no abdômen, vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo. Não usam sapatos porque seus pés já têm uma sola natural semelhante a couro, e também pelos espessos e castanhos parecidos com os cabelos da cabeça, que são encaracolados. Têm dedos morenos, longos e ágeis, rostos amigáveis e dão gargalhadas profundas e deliciosas, especialmente depois de jantarem, o que fazem duas vezes por dia quando podem. Retrato uma figura razoavelmente humana, não um tipo de coelho mágico como alguns de meus críticos britânicos parecem imaginar. Gorducho no abdômen e de pernas curtas. Um rosto redondo e jovial. Orelhas apenas levemente pontudas e élficas. Cabelo castanho curto e encaracolado. Os pés e os tornozelos para baixo cobertos com pelo castanho e espesso. Roupas. Calças curtas de veludo verde. Colete vermelho ou amarelo. Paletó marrom ou verde. Botões de ouro ou latão. Um capuz e um manto verdes escuros pertencentes a um anão. A duração de vida dos hobbits era até longa comparada à dos homens comuns, os que não eram Númenorianos, pois eles chegavam a viver até os 90 ou 100 anos. Até os 33 anos eles eram considerados jovens, e esse período, quando os hobbits eram considerados irresponsáveis, era chamado de Vintolescência. Tirando Gollum, os dois hobbits que viveram mais foram Velho Tuque, com 130, e Bilbo Bolseiro, que passou dos 131, mas ele teve aquela ajudinha do Um Anel. Os cabelos dos hobbits são, em sua maioria, castanhos, mas a partir da Quarta Era ficou mais comum os cabelos dourados. Embora fosse um povo furtivo e com pouquíssima vontade de interagir com outros povos e raças e aparentassem ser frágeis, eles podiam demonstrar uma força de vontade incomum e uma bravura nos momentos mais inesperados. Nós primeiro tomamos conhecimento dos hobbits com a aventura de Bilbo Bolseiro, lá e de volta outra vez. E sobre como Tolkien começou a escrever essa história, o Ronald Kim se contou como foi lá na palestra que ele deu lá na USP, e que nós publicamos aqui no TT. Então, para saber como foi, não deixem de conferir lá o TT número 113, que eu já coloquei o link dele aqui embaixo. Mas de onde vem o nome Hobbit dentro do Legendário? Para encontrar uma solução plausível, Tolkien fez uma costura linguística. Nós vamos ver daqui a pouco que os hobbits se originaram na região do Vale do Anduin, próximo às bordas da Floresta das Trevas. A língua que Tolkien utilizou para representar os homens daquela região foi o inglês antigo. Assim, ele pegou as palavras em inglês antigo holbilden, que significam construir uma toca, e desenvolveu um composto fictício holbitla, o plural holbitlan. Aí, através de milhares de anos, a palavra acabou se transformando até chegar em hobbit. Os hobbits gostavam de paz e tranquilidade, e preferiam cuidar de uma boa terra lavrada. Eles tinham aversão a máquinas complicadas, mas eram habilidosos com ferramentas. Os hobbits não praticavam qualquer tipo de magia, mas eles eram extremamente habilidosos em desaparecer rápido e silenciosamente, e isso parecia magia aos olhos das pessoas grandes. Com o passar do tempo, eles foram diminuindo de tamanho. Como vimos acima, a média de tamanho deles ficou entre 60 cm e 1,20 m, mas no livro vermelho está registrado que, antes da Guerra do Anel, o maior hobbit havia sido o Bantobras Tuk, o chamado Urratouro, que chegou a 1,33 m, e ele era capaz de montar um cavalo. Os hobbits eram um povo alegre e gostavam de se vestir com cores vivas, especialmente o verde e o amarelo. Como seus pés tinham uma sola grossa, e havia aqueles pelos grossos e encaracolados em cima, eles raramente usavam sapatos. Vamos lembrar que Bilbo Bolseiro, quando fez sua viagem para a Montanha Solitária, estava calçando um par de botas que ele pegou em Valfenda. Isso foi falado lá na Parte 2 das Curiosidades do Livro Hobbit. Veja o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. Os hobbits eram muito divertidos e adoravam rir e fazer brincadeiras, além de comer e beber. Costumavam fazer cinco refeições por dia, eram hospitaleiros e gostavam de dar presentes. A única coisa nova que os pequenos gostavam de aprender era sobre árvores genealógicas. Apenas as famílias mais antigas possuíam registros de acontecimentos de outros tempos e de fora de sua comunidade. Apesar de só entrarem nas grandes histórias no final da Terceira Era, é dito que no começo daquela era eles já estavam vivendo na Terra-média. Mas afinal de contas, onde é que eles foram registrados pela primeira vez? De acordo com as histórias mais antigas dos hobbits, eles moravam nos vales superiores do rio Anduin, entre a orla da Grande Floresta Verde e as Montanhas Nevoentas. Mais ou menos nessa região aqui. Reparem que a floresta ainda não era chamada de Floresta das Trevas. Porém, quando as pessoas grandes começaram a se multiplicar ali por perto, lógico, não as pessoas do bem, seriam as invasões dos carroceiros e dos orientais. E a sombra chegou em Dol Guldur, e por consequência a região passou a se chamar a Floresta das Trevas, os hobbits decidiram sair dali, e então eles atravessaram as montanhas para entrar em Heriador. Mas antes de realizarem a travessia, os hobbits já eram divididos em três grupos distintos, os pés peludos, os grados e os cascalvas. Vamos ver as características de cada um. Os pés peludos tinham a pele mais escura. No original Tolkien fala browner skin, ou seja, uma pele mais amarronzada ou mais bronzeada do que as dos outros. Eles eram menores e mais baixos. Não tinham barbas ou usavam botas. Tinham mãos e pés destros e ágeis. Preferiam morar em regiões serranas e em costas de montanhas. Já os grados tinham a constituição mais encorpada e pesada. Tinham mãos e pés maiores. E preferiam planícies e regiões banhadas por rios. Já os cascalvas tinham pele e cabelo mais claros. Eram mais altos e esguios. E eram amantes das árvores e florestas. Os pés peludos tinham muito a ver com os anões em épocas antigas. E viveram por muito tempo nos pés das montanhas. Migraram cedo em direção ao oeste e vagaram até Eriador chegando ao topo do vento. Enquanto os outros ainda estavam nas Terras Ermas. Era uma variedade mais comum e representativa de hobbits, e sem dúvida mais numerosa. Eram os mais inclinados a se acomodar em um único lugar e preservaram por mais tempo o hábito ancestral de viver em túneis e tocas. Os grados permaneceram por mais tempo ao longo das margens do grande rio Anduin. E eram menos reservados em relação aos homens. Migraram para o oeste depois dos pés peludos. E seguiram o curso do Rui dos Águas em direção ao sul. E ali muitos deles moraram por um longo tempo entre Tharbad e os limites da Terra Parda. Antes de rumar para o norte novamente. Os cascalvas, os menos numerosos, eram um ramo do norte. Tinham um contato mais amigável com os elfos do que com os outros hobbits, e tinham mais habilidade com líquas e música do que com outros trabalhos manuais. E desde antigamente preferiam caçar a lavrar a terra. Eles cruzaram as montanhas ao norte de Valfenta e desceram o rio Fontegris. Em Eriador, rapidamente se mesclaram com os outros tipos que os haviam precedido. Mas sendo relativamente maiores e mais aventureiros, eram frequentemente tidos como líderes ou chefes entre os clãs de pés peludos ou de grados. Mesmo no tempo de Bilbo, ainda se podiam notar os fortes traços de cascalvas entre as famílias maiores, como os tucs e os mestres da Terra dos Bucs. Os hobbits, ou Perianath, em élfico, são mencionados pela primeira vez nos registros em 1050 da Terceira Era, quando os pés peludos chegam a Eriador. Os cascalvas chegam lá em 1150 da Terceira Era. No mesmo ano, os grados chegam pelo Passo do Chifre Vermelho e mudam-se para o Ângulo, que era uma região de Rudauro, e para a Terra Parda. Em Eriador, os hobbits tiveram contato com elfos e com homens, inclusive os remanescentes dos Dunedai, embora estes estivessem desaparecendo e seus reinos diluindo. Muitos dos assentamentos dos hobbits desse tempo haviam desaparecido na época de Bilbo, mas um dos mais importantes ainda existia. Ele ficava em Bri e na Floresta Sheth, a cerca de 40 milhas do Condado. Os hobbits migraram para o Oeste e chegaram em Bri em 1300 da Terceira Era, devido à ida do Rei dos Bruxos para Angmar. Em 1356 da Terceira Era, com a morte do Rei Arglep, muitos retornam para as Terras Ermas. Em contato com os Dunedai, os hobbits começaram a aprender a ler e escrever, esquecendo suas línguas anteriores e adotando o Estron, a língua geral. Somente poucas palavras de sua língua antiga sobreviveram, com nomes de meses e de pessoas. Em 1601 da Terceira Era, dois irmãos Cascauvas, Marshall e Blanco, conseguiram uma permissão do então Rei Arglep II em Fornost. Isso foi três séculos antes do fim da Linhagem do Norte com Arvedui. Com essa permissão, eles cruzaram o rio Barandum, acompanhados de muitos hobbits. Esse grupo de hobbits atravessou a chamada Ponte dos Arcos de Pedra e tomaram toda a terra além, entre o rio e as colinas distantes. Em contrapartida, o Rei exigiu que eles fizessem a manutenção da Grande Ponte e também de outras pontes e estradas, e que facilitassem a passagem dos mensageiros do Rei, bem como reconhecessem o seu poder. E assim foi criado o famoso The Shire, o Condado. Esse se tornou o ano 1 do Registro do Calendário do Condado. O rio Barandum foi rebatizado para Brandevin. Para saber de onde Tolkien tirou inspiração para criar o Condado, vejam um vídeo biográfico de um dos primeiros TTs aqui do canal, o TT nº 18. O link está aqui embaixo na descrição. Em 1030 da Terceira Era, os grados da Terra Parda vão para o Condado. Novamente, os Hobbits sumiram do conhecimento dos outros povos, pois amavam tanto o Condado que se limitavam ao seu território, e não se importavam com as coisas de fora. Apesar de oficialmente serem súditos do Rei, eles eram governados por seus próprios líderes. De acordo com os registros do Condado, um grupo de Hobbits Arqueiros participou da Batalha de Fornost contra o Rei dos Bruxos de Angmar. Para saber mais sobre os conflitos do Reino do Norte contra o Senhor dos Nazgûr, vejam lá o TT nº 64 clicando no link que eu deixei aqui embaixo. Depois disso, os Hobbits só sofreram com a Peste Negra em 37 do Registro do Condado, ou 1636 da Terceira Era, e com o Desastre do Inverno Longo de 2758 a 59 da Terceira Era. Há aqui o registro de que Gandalf veio em socorro do povo do Condado. Naqueles dias de privação, milhares pereceram. Mas a terra se recuperou e foi sempre rica e farta. Antes dos Hobbits chegarem lá, o Rei tinha muitas fazendas na região, onde havia plantações de milho, vinhedos e bosques. O Condado se estendia por 120 milhas entre as colinas distantes até os Charcos do Sul. A região era governada pelo Tyne, que era a autoridade máxima. Os Hobbits prestavam tão pouca atenção ao mundo de fora que acreditavam que a regra na Terra-média era a fartura e a paz de todos. Mal sabiam eles que do lado de fora a sombra crescia e criaturas nefastas tomavam conta de vários locais. Os Hobbits esqueceram até mesmo dos Guardiões do Norte. Quando é falado no Conselho de Elrond que havia um outro poder atuando sobre o Condado, ali é uma referência aos Dunedain. Mas os Hobbits nem conseguiam fazer a ligação de que a paz que eles gozavam em sua terra era graças aos Guardiões. Os Hobbits eram aversos à guerra, e somente antes de se estabelecerem em Eriador é que eles precisaram ter alguma preparação bélica para enfrentar os perigos do mundo. Mas no Condado, antes da aventura de Bilbo, somente houve uma única batalha dentro de seus limites, a Batalha dos Campos Verdes em 1147 no Registro do Condado ou 2747 na Terceira Era. Essa batalha ocorreu quando orques invadiram a região, mas eles foram expulsos por Bandobras Tuk na Quarta Norte. Se vocês alguma vez na vida já viram o Dragão no aperto, irão perceber que essa comparação só podia ser uma licença poética quando aplicada a qualquer Hobbit, mesmo no caso do tio bisavô do Velho Tuk, o Ratouro, que era tão grande para um Hobbit que conseguia montar um cavalo. Ele atacou os pelotões dos orques de Monte Gram, na Batalha dos Campos Verdes, e arrancou a cabeça de seu rei Golfimbulo, com um taco de madeira. A cabeça voou pelos ares, cerca de 100 jardas, e caiu numa toca de coelho. E dessa maneira a batalha foi vencida, e ao mesmo tempo foi inventado um jogo de golf. Claro que essa parte do jogo de golf foi apenas uma brincadeira do narrador. Já que na época em que o livro foi escrito, Tolkien nem pretendia inseri-lo dentro do Legendário, e por isso ainda tem essas passagens mais cômicas. Houve outra importante batalha dentro dos limites do Condado no Epílogo da Guerra do Anel, que foi a Batalha de Beirágua, mas ela será contada em outro vídeo. Durante o Inverno Mortal, o Baranduin e outros rios ficam congelados, então famintos lobos brancos invadem e entram no Condado, mas também são rechaçados. Mas todas essas eram histórias antigas no tempo de Bilbo e Frodo, e as armas que ainda restavam no Condado eram usadas mais como troféus ou enfeites em cima de lareiras ou na parede. Ou então elas iam para o Museu em Gran Cava. Esse museu era chamado de Casa Mathon, e como os hobbits não gostavam de jogar nada fora, tudo aquilo que eles não iriam usar imediatamente ou fosse descartar depois, ele era enviado para lá. Mas apesar de serem tão pacíficos e avessos à guerra, os hobbits pareceram ter um espírito indômito dentro de si, e uma bravura desconhecida. Música Entretanto, a paz e a tranquilidade tinham tornado este povo curiosamente resistente. Se a situação exigisse, eram difíceis de intimidar ou matar, e eram talvez tão incansavelmente afeiçoados às coisas boas quanto, quando necessário, capazes de passar sem elas, e podiam sobreviver à ação rude da tristeza, do clima ou do inimigo de um modo que surpreendia aqueles que não os conheciam direito e não enxergavam além de suas barricas e de seus rostos bem alimentados. Embora demorassem para discutir e não matassem nenhum ser vivente por esporte, eram valentes quando em apuros. Se fosse preciso, sabiam ainda manejar armas. Atiravam bem com o arco, pois seus olhos eram perspicazes e certeiros no alvo, não apenas com arco e flechas. Se qualquer hobbit se abaixasse para pegar uma pedra, era bom logo se proteger, como bem sabiam todos os animais transgressores. No seu início, eles diziam que todos os hobbits viviam em tocas no chão, mas na época do Bilbo, somente os mais ricos e os mais pobres mantinham esse costume. Os mais pobres em tocas que mais pareciam buracos sem janelas, e os mais ricos em luxuosas escavações. As tocas grandes com muitos túneis e ramificações eram chamadas de Smils, mas elas precisavam de local mais elevado para serem construídas. Nos locais mais planos, os hobbits começaram a construir acima do solo mesmo, tipo casinhas. Essas casas eram feitas de madeira, tijolo ou pedra, e eram as preferidas os mineiros, ferreiros, cordoeiros e carreteiros. Os celeiros e as casas grandes começaram a ser construídos no pântano, próximo ao rio Brandevin. Aquela região era a Quarta Leste, e os hobbits ali eram grandes e com pernas volumosas, então eles costumavam usar botas de anões quando havia lama no chão. Os hobbits do pântano tinham uma grande quantidade de sangue dos grados, tanto é que muitos deles tinham a penugem no queixo. Os pés peludos e cascalvas nunca tinham qualquer tipo de barba. As pessoas do pântano e da terra dos burques, a leste do rio, tinham vindo para o Condado mais tarde, e por isso eles tinham nomes diferentes. Talvez os hobbits tenham aprendido a construir com os do Nedain, mas pode ter sido até com os próprios elfos, pois ainda viviam nos domínios do Condado. Nas Colinas das Torres havia três antigas torres élficas. Os hobbits da Quarta Oeste diziam que do alto de uma delas era possível ver o mar. Mas a verdade é que pouquíssimos hobbits tinham visto o mar, e eles tinham muito receio de rios, pois poucos deles sabiam nadar. Com o tempo eles ficaram mais e mais distanciados dos elfos, e desconfiavam de quem tinha relações com eles. As casas dos hobbits eram geralmente compridas, baixas e confortáveis, e os tipos mais antigos imitavam os esmius, sendo cobertos por grama, palha ou tufa. O aspecto mais importante da arquitetura hobbit era a preferência por portas e janelas redondas. Os hobbits costumavam viver em verdadeiros clãs, com os parentes todos próximos, e passavam grande parte do tempo estudando árvores genealógicas. Os nomes dos hobbits vêm de fontes óbvias à sua raça. A lista completa de suas famílias mais abastadas é Bolseiro, Boffin, Bolger, Justa Correia, Brandebuck, Cova, Roliço, Fossador, Corneteiro, Persobergo, Sacola e Tuque. Um dos hábitos mais inerentes aos hobbits era a utilização da erva de fumo. E antes de mais nada, pelo amor de Deus, nem pense em dizer que era maconha, porque isso não tem nada a ver. O que eles fumavam era uma nicotiana, ou seja, o popular tabaco ou fumo, mais claro, de uma variedade que era cultivada lá, mais precisamente na Quarta Sul. Para os hobbits, a erva de fumo era uma arte. Não se sabe quando eles começaram esse costume, mas há registro de que Tobold Corneteiro, do Vale Comprido, na Quarta Sul, cultivou pela primeira vez a erva de fumo em seus jardins por volta do ano 1070 do Registro do Condado, ou 2670 da Terceira Era, no Calendário no Comum. Até muito tempo depois, as melhores ervas vinham de lá, e eram conhecidas como Folha do Vale Comprido, Velho Tobbe ou Estrela do Sul. E o Velho Tobbe nunca contou a ninguém como ele descobriu essa planta, mas ele não era viajante e só costumava ir abrir em sua juventude. Especula-se então que foi lá que ele tomou conhecimento dela, e lá mesmo, inclusive, tem boas plantações da erva. Os hobbits de Bri costumavam dizer que começaram a fumar primeiro, mas eles tinham o hábito de dizer que faziam as coisas sempre antes dos colonos, que era como eles chamavam os hobbits do Condado. Mas nesse caso da erva de fumo, isso é provavelmente verdade, e de Bri o costume de fumar se espalhou para os Guardiões, os Magos e Andarilhos. O centro dessa arte hobbitsca era o Pone Saltitante, a famosa hospedaria comandada pela família de Carrapicho. Porém, ali não parece ser o local original da erva de fumo. Segundo a pesquisa que Mary Brandebuck fez sobre o assunto, e ele fez uma pesquisa minuciosa, a erva veio do Norte do Anduin Inferior, tendo sido levada para lá provavelmente pelos Homens do Ponente. A erva crescia abundante em Gondor, sendo até mais rica que a do Condado, já que em Gondor ela nascia selvagem, e não apenas em plantações. Os Homens de Gondor a chamavam de Doce Galenas, e gostavam dela pela fragrância de suas flores. Dali ela deve ter sido levada pelo Caminho Verde para o Norte, mas os Dunedai de Gondor ainda davam crédito aos hobbits por colocarem pela primeira vez a erva em Caximos. Agora vamos falar um pouco da organização do Condado e suas características. O Condado era dividido em quatro partes. As quartas Norte, Sul, Leste e Oeste. Cada quarta dessas se dividia em vários povoados, sendo que alguns levavam os nomes de famílias tradicionais. Por exemplo, quase todos os tucs viviam na terra dos tucs, mas havia outras famílias cujos membros não ficavam restritos a um povoado apenas, como os Bolseiros e os Bófins. Para além das quartas ficavam os Marcos Leste, que era a terra dos buques, e Oeste, que era o Marco Ocidental, adicionado ao Condado em 1462 do Registro do Condado. O Condado mal tinha um governo. Cada família cuidava de sua vida e afazeres, e muitas coisas permaneciam inalteradas por gerações. Apesar de não haver um rei posteriormente, eles mantinham a tradição do Alto Rei de Fornost, ou como eles chamavam a Cidadela do Norte. E eles atribuíam ao rei de antigamente todas as suas regras essenciais. Para eles, as regras, assim com iniciais maiúsculas, eram as leis do livre-arbítrio, tão antigas quanto justas. O primeiro taim do Condado foi Buca do Pântano, em 1979 da Terceira Era. Desde que os velhos buques passaram o ofício de taim para os tucs, o chefe tuc levava esse título. O primeiro da linhagem dos tucs a receber esse título foi Izumbrar I, que se tornou o décimo terceiro taim. Nessa mesma época, os velhos buques ocupam a terra dos buques. O taim era o mestre do Tribunal do Condado, e dos hobbits em armas. Mas como os Tribunais dos Exércitos só eram convocados e organizados em época de guerra, o taim passou a ser apenas uma honraria. O cargo oficial principal do Condado era o prefeito de Grancava, e do Condado, que era eleito a cada sete anos na Feira Livre das Colinas Brancas, no solstício de verão. Basicamente, o único dever do prefeito era presidir banquetes que ocorriam nos feriados do Condado. Além dele, havia o agente postal, que gerenciava o serviço de mensagens, e o primeiro condestável, que comandava a patrulha. Os mensageiros eram mais numerosos e ocupados que os condestáveis. Os condestáveis eram o nome da polícia do Condado. Para diferenciá-los, eles usavam uma pena no chapéu. Mas as ocorrências eram tão raras que eles cuidavam mais de animais desaparecidos, para falar a verdade. Havia apenas doze condestáveis no Condado, sendo três em cada quarta para um trabalho interno. Mas havia também os fronteiros, que formavam uma corporação maior, que era encarregada de bater as fronteiras e cuidar para que eventuais forasteiros não se tornassem um incômodo. Pelo final da Terceira Era, eles aumentaram de número e registraram um aumento de relatos de reclamações de pessoas e criaturas rondando o Condado, o que já era um sinal de que alguma coisa não estava certa no mundo. Em 1427, do Registro do Condado, o rei Élessar promove um edito proibindo que os homens entrem no Condado, o qual se torna uma terra livre sob a proteção do Cedro do Norte. Em 1434, do Registro do Condado, Peregring Tuque se torna O Tuque. O rei Élessar nomeia o Tyne, o senhor e o prefeito, como conselheiros do Reino do Norte. Em 1452, do Registro do Condado, o Marco Ocidental das Colinas Distantes até as Colinas das Torres, M. Berait, é anexado ao Condado mediante uma doação do rei, e muitos Hobbits mudam-se para lá. Então é isso, meus amigos, eu acho que por hoje já está bom. Para variar, ainda tem muito mais coisa que pode ser falada sobre os Hobbits, especialmente sobre suas famílias e os principais locais do Condado. Com certeza, tudo isso será tema de outros TTs daqui para frente. Eu quero deixar um abraço aqui para o Pedro Ricardo, que havia pedido o vídeo sobre o The Lord of the Rings Online, mas eu acabei não colocando o nome dele lá no vídeo, então um abraço aí para o Pedro Ricardo. Para quem não está sabendo, agora o Tolkien Talk é afiliado da Amazon.com.br. Isso significa que quando vocês forem comprar algum livro do Tolkien ou sobre Tolkien, vocês podem entrar pelos links que nós estamos gerando aqui. Dessa forma, uma pequena comissão vai para o canal. Em alguns vídeos de resenhas nós já colocamos esses links lá na descrição. E eles estão também lá na nossa fanpage do Facebook e num post lá no nosso blog do TT. Se vocês quiserem comprar algum outro livro que não tenha nada a ver com Tolkien e ao mesmo tempo ajudar o canal, é só entrar em contato conosco e a gente gera um link aqui e vocês poderão comprar por ele. E em breve iremos nos afiliar a outras lojas para vocês terem mais opções. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem ainda não está inscrito, inscreva-se já no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e convidando seus amigos para conhecer. É sempre um prazer falar de touro com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri